Música Salve pessoal tranquilo, aqui é o Titi E vamos embora para o terceiro vídeo aqui na nossa série do Grasshooper O aplicativo da Google que te ensina a programação Lembrando que a gente já fez dois vídeos aqui falando das duas primeiras partes Desenho de formas e variáveis E agora a gente vai seguir aqui para Arrays Respostas mágicas Neste desafio você editará uma Array para salvar uma lista de palavras usando o código Adicione Array para dar a função Pick Random para mais palavras para escolher Arrays são listas Listas de String, por exemplo, que você pode guardar dentro de uma variável Lembra que variável é como se fosse uma gavetinha Nessa gaveta você armazena coisas dentro dela Quando você vai armazenar uma Array dentro de uma variável, dentro de uma gaveta É como se você estivesse colocando uma lista de coisas em ordem dentro de uma gaveta Dentro de uma variável Nesse caso aqui, analisando o código, a gente tem variável, Answer, Respost, né? E vai escolher aleatoriamente algo dentro dessa Array aqui, ó Yes, No E ele quer que eu adicione outra String aqui, né? Sim, No, eu vou colocar aqui, Talvez Então, eu estou criando uma variável que tem essas três listas Quer dizer, uma lista com três elementos dentro dessa variável E no final eu vou mostrar a resposta, né? Que vai ser aleatoriamente uma dessas três aqui Bora ver qual vai ser Executar código Meio, não E é isso É mais para você entender o que é Array Aqui a gente vai criar uma Array Neste desafio você usará uma Array para salvar uma lista de ingredientes necessários para fazer um bolo Analisando o código aqui, a gente tem a variável Ingredientes E a gente tem apenas farinha dentro dela O que ele quer é que eu substitua essa farinha por uma lista de ingredientes Então, eu pego aqui o Floor E uso entre colchetes, ó Colchetes é o que faz abrir uma Array Então, uma Array tem que estar dentro de colchetes Então, está aqui o primeiro elemento, eu vou colocar a farinha Segundo elemento para fazer a lista É, para fazer ovos, eu vou colocar Ovos não Bolo, eu vou colocar ovos E terceiro elemento O que? Fermento Colocar mais uma? Ou tá bom Colocar mais uma aqui Trigo, por exemplo Farinha, farinha de trigo, a mesma coisa Mas enfim, é só o teste E já adicionamos açúcar, né? Podia ter adicionado açúcar E no final, cozinhar os ingredientes Executa o código Você cozinhou um ovo Certo, próxima E quem são os sapatos? Bom, bora ver aqui A gente tem A pergunta é Qual variável está armazenando uma Array? A primeira variável, mais shoes Adiciona uma string Direto, ó Essas três palavras aqui Como se fosse uma frase, só A segunda variável adiciona Aqui está adicionando uma Array Por quê? Porque a gente tem entre cochetes Tá vendo? Entre cochetes Espaçado por vírgulas Vários elementos Então aqui é uma Array de três elementos Então a segunda variável Your shoes É uma Array A terceira variável não é uma Array não Só está chamando uma função aqui Então não tem nada a ver Your shoes Quadriculado Neste desafio Você usará uma indexação da Array Para acessar item dentro de uma Array Indexação da Array começa em zero Bom, bora analisar aqui a nossa variável Nosso código Variável Cores Aí tem o primeiro elemento É uma Array Ó, abre cochetes aqui Tem o primeiro elemento branco O segundo elemento Preto O contrário Desculpa Meu inglês não está tão bom Primeiro elemento preto O segundo elemento branco Então tem dois elementos Né? Para acessar o primeiro elemento Você tem que colocar O nome da variável Que é colors E entre cochetes Você vai colocar O número do elemento Que você quer Começa Começando com zero Então zero Ele se refere ao primeiro elemento Dessa Array Que é black Então aqui ele está chamando black Chamando a cor preta Aqui quando é color 1 Vai chamar o segundo elemento Que é branco Então vai chamar a cor branca E assim ele quer que eu faça Um quadriculado Né? Como está aqui Nessa solução de exemplo aqui Se tivesse mais cores Por exemplo uma terceira cor aqui Chamada vermelho Para chamar essa cor Eu tenho que colocar Colors Entre cochetes Dois E aí é chamar o terceiro elemento Dessa Array Aí Bem simples Então eu quero que eu atualize Os números Para que fique esse quadriculado aqui Então Preto Branco Preto Que tem que ser Zero Então Zero Nova linha Aí branco Preto E branco De novo Aí preto Branco E preto aqui Executa o código Está aqui o nosso quadriculado sendo formado Certinho Você usou a indexação da Array Para criar um quadriculado Então é isso Lembrando Lembra o que? Que a gente fez Uma variável Que contenha um elemento só No vídeo passado E agora a gente fez uma variável Que contenha Uma lista De elementos Isso aí é uma Array É bom você pegar Essa Essa linguagem aí Que eles usam Que é Que é muito do inglês Então você tem que Ter Pelo menos um pouquinho De noção do inglês Para entender Porque a maioria dos códigos Apesar de ser uma nova linguagem Elas estão Baseadas no inglês Então Vá treinando o seu inglês Também Para continuar Entendendo Essa linguagem Aqui de programação Que é o javascript Beleza É isso aí A aula que vem A gente vai entrar No if statements São outros Outro Outro fundamento Que tem Na linguagem de programação Condicional Mas isso fica Para o próximo vídeo Se você gostou Do vídeo Deixa um like Se inscreva Para continuar Acompanhando a minha jornada Por esse aplicativo aqui Do Grace Hooper E eu fico por aqui Até a próxima Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON